Conflitos entre humanos e extraterrestres. Os conflitos entre humanos e extraterrestres começaram quando os humanos começaram a colonizar outros planetas e encontraram outras formas de vida inteligente. Às vezes, essas formas de vida eram pacíficas e acolhedoras, mas em outras ocasiões, eram hostis e agressivas. Os governos da Terra estabeleceram protocolos de contato e tentaram estabelecer relações pacíficas com as espécies alienígenas. No entanto, esses esforços muitas vezes falharam, e os conflitos eclodiram. As batalhas eram violentas e as armas utilizadas eram altamente avançadas e letais. Os soldados humanos precisavam ser treinados para combater em ambientes extraterrestres hostis, enquanto os cientistas trabalhavam para desenvolver tecnologias capazes de lidar com as espécies alienígenas. Em alguns casos, os conflitos foram motivados por diferenças culturais e filosóficas, enquanto em outros, os humanos lutavam para proteger seus recursos ou garantir sua sobrevivência. As consequências dos conflitos eram significativas, com perdas de vidas humanas e extraterrestres. A reputação da humanidade no universo também foi afetada, com muitas espécies alienígenas vendo os humanos como beligerantes e perigosos. Eventualmente, alguns humanos e espécies alienígenas começaram a trabalhar juntos, superando suas diferenças em prol de um objetivo comum. Eles aprenderam a comunicar-se melhor e a entender a cultura uns dos outros, tornando possível a coexistência pacífica. No entanto, ainda havia aqueles que se recusavam a se unir em paz, e o conflito intergaláctico continuou por muitos anos. Eventualmente a humanidade aprendeu que para viver em harmonia com outras formas de vida inteligente no universo, era necessário encontrar soluções pacíficas para as diferenças e trabalhar juntos para um futuro melhor.